Que amor que você queria ver Pega ela Ele tá de costas, ó lá Malu Ali ele, ó Chama ele, chama Vem, vem com a gente Vem com a gente Vem, papá Vem, papá, é hipopótamo Onde ele tá na banha aqui A banheira dele, brincar Igual a da Malu